No vídeo de hoje, separei uma lista de pós e contras de ter uma Eugengenius Plus 4035. Então, vamos ver quais são os pós e contras? Então, vamos para o vídeo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então, acessa agora o portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje, né, eu separei alguns tópicos que são pós e são contras que eu acabei percebendo ao longo do tempo que eu tenho essa máquina. Então, como é ter uma máquina de costura em casa? Caso você ainda não tem, tem pessoas aqui no canal que só costura a mão, né, ainda não adquiriu uma máquina de costura e eu sugiro que você adquira uma máquina de costura porque é muito bom, tá? Então, ter uma máquina de costura é como se você tivesse um superpoder, tá? Assim, destrinchando em miúdos, né? É como se você tivesse um superpoder. É como se você conseguisse realizar sonhos com uma ferramenta, tá? Então, se você quer costurar uma peça de modelagem, você consegue. Se você quer costurar para vender e ganhar dinheiro, você vai conseguir também. Seja qual for o seu motivo, você precisa ter uma máquina de costura, não é verdade? E dependendo do que você vai costurar, você precisa até ter mais de uma máquina, não é verdade? Então, máquina é essencial para que você comece a ganhar dinheiro e que você comece a costurar. Beleza. E isso a gente concorda. Pois bem, eu escolhi a Eugingênios para ser a minha máquina, para ser a minha primeira máquina. E eu já estou com ela há uma base de uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E eu escolhi ela pela variedade de pontos que ela tem e por ela ser totalmente editável. E como assim, Esté, editável? Eu posso configurar ela do jeito que eu quiser que ela vai costurar. Então, eu posso configurar ela para qualquer tipo de tecido e para qualquer tipo de projeto que eu quiser fazer. Isso me dá, isso dá para as costureiras total autonomia sobre a máquina. E isso é muito bom. Tá bom, Esté, você já falou que ela é da hora, que ela é legal, muito bom, maravilhosa. Mas quais são os pós e contras de ter uma máquina igual a essa? E é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Pois bem, eu fiz uma pequena lista de pós e contras dessa máquina que vem me ajudando cada dia mais nos meus projetos. Então, vamos começar com os contras, que eu tenho certeza que é isso que você quer saber, que é os contras. Vamos logo para essa parte do vídeo que eu quero que você quer saber. Eu tenho certeza disso. Então, bora para os contras. Primeiro, ela balança? Bom, ela é uma máquina portátil. Então, dependendo de onde você colocar ela, né, ela vai balançar um pouco. Por quê? Porque a mesa vai balançar e, consequentemente, ela vai balançar. Se você colocar ela numa mesa firme, aí ela não vai balançar tanto assim, tá? Ela aguenta uma alta produção? Ela aguenta costurar por várias horas? Ela aguenta costurar vários dias seguidos para, para mim, costurar peças para vender? Bom, primeiro, ela é uma máquina doméstica portátil, como eu havia dito, né? Então, para quem está começando a costurar, para quem quer ter o primeiro contato com a máquina de costura, ela é perfeita, maravilhosa, tem vários pontos, total autonomia, tudo aquilo que eu falei. Mas se você já está assim, você já sabe costurar, mas você quer fazer uma produção, uma larga escala de produção, essa máquina não é para você. Você vai precisar de uma máquina industrial para você começar a fazer produtos em escala industrial, entendeu? Então, máquina doméstica para você já não é interessante você ter. Para você é melhor ter uma máquina industrial, uma máquina com uma base industrial para você começar a fazer produtos para vender, para você fazer uma produção. Ela costura tudo mesmo? Ela costura tudo. Só que tem alguns tecidos que ela não costura. E não é que tem alguns tecidos que ela não costura. São as gramaturas do tecido, né? A espessura do tecido que fica muito difícil para a agulha furar. Ela não vai ter tração para furar o tecido. Então, tecidos de 0,5 milímetros, 0,7 milímetros e tecidos de mais ou menos 1 centímetro, né? Que chega ali perto de 1 centímetro, não são indicáveis para você começar a costurar em máquina doméstica. E eu não falo só sobre a Eugin, não. Qualquer tipo de máquina doméstica portátil não é recomendável que você costure com tecidos grossos. Camadas de tecido você pode costurar porque são distintas, né? Então, é uma camada de tecido fina, uma camada de tecido um pouco mais grosso, uma camada de tecido mais leve, né? Essas camadas passam bem na máquina, costura bem na máquina. Agora, tecidos sólidos, mas com a trama mais fechada, que são difíceis de costurar mesmo na máquina industrial, é bom que você não, tá? Eu repito, é bom que você não costure na Eugin. É bom que você não costure em máquina doméstica. Seja Eugin, Singer, Janome, Joker, enfim. Qualquer tipo de máquina que você tenha doméstica, não é legal que você costure tecidos de 0,5 para cima, tá bom? Outro tópico contra também, né? Que eu coloquei na ala dos contras, é que ela não tem passador automático, tá? Algumas máquinas, como a Singer, eu acho que a Janome também tem, elas têm passadores automáticos. Você coloca ali no fiozinho, abaixa, puxa a linha e a agulha já está com a linha passada. A Eugin, você vai ter que pegar e colocar no manual, tá? Você vai ter que olhar ali o olho da agulha e colocar bem no olho da agulha, enfiar a linha no olho da agulha. Ela não tem passador automático, tá? Então já fica avisado, se você quer comprar essa máquina, não tem. Vai ter que pegar uma pecinha ali para você, para te auxiliar a colocar a linha na agulha. Outro tópico também é trocar a lâmpada da agulha. É legal? É fácil trocar? Pode trocar no manual mesmo, desrosquear ali e você já vai lá na loja, compra outra lâmpada e coloca de volta? Não, não é assim que funciona. Na Eugin, você não vai poder trocar assim, desrosquear a lâmpada e trocar a lâmpada. Por quê? Porque a Eugin, esse modelo de máquina, ele veio com a lâmpada inteiriça. Então é uma lâmpada de LED que já vem com a fiação embutida na parte elétrica da máquina. Para você trocar, você vai precisar levar ela num técnico ou chamar um técnico na sua casa. Claro que se você tem um marido técnico, se você tem alguém aí que é técnico ou que seja técnico de elétrica, que saiba mexer com elétrica, você pode sim falar para ele tirar a lâmpada ali com a fiação toda e você trocar sem custo algum. Mas se você não sabe como mexer, é bom que você nem tente e que você leve a máquina inteira para o técnico para trocar a lâmpada. Ou chame o técnico na sua casa para trocar a lâmpada. É melhor que você faça isso para não prejudicar a sua máquina. Terminado a ala dos contras, agora vamos para a ala dos pós. Já para começar, ela veio com um kit de acessórios para te ajudar aí do outro lado. E, claro, o que o kit vem? Vamos lá. Vem um kit de agulhas, tá? Vem um kit de agulhas de tamanho médio, mas é um kit que é bem legalzinho, ó, que você pode levantar aqui, ó. E você pode pegar as agulhas, ó. Tá vendo? E depois só fechar aqui, ó. E pronto. Vem também um pé-calcador para fazer casa de botão, ó, tá? Vem um guia para quilte, para você fazer matelassé, para você fazer quilte, para você fazer linhas. Então, vem essa régua aqui para você fazer costura criativa. Vem duas chaves, que são essas aqui. Vem essa de fenda mais pequenininha e vem essa de fenda mais grossinha, né? Vem essas duas chaves, ó, essas duas chaves aqui. Uma pequenininha e uma maior, ó, tá? Então, vem essas duas chaves aqui. Vem também a chave para você tirar o parafuso, para você tirar o pé-calcador, a haste adaptadora, tá? E você colocar qualquer tipo de pé-calcador. Então, essa máquina pode colocar qualquer tipo de pé-calcador. E você tem essa chavinha aqui para você tirar o parafuso, né? Para você desrosquear o parafuso. Vem também o isolador de dentes. Para você que não sabe o que é o isolador de dentes, é essa pecinha aqui, tá vendo, ó? Então, vem o isolador de dentes e também vem várias bobinas. Vem três ou quatro bobinas, se eu não me engano. Essa daqui já está cheia, mas vem três ou quatro bobinas na máquina. Ah, e também vem com o pé-calcador de zíper, que é esse daqui, ó. Vem com esse pé-calcador para você costurar zíper. Essa, esse é o kit que vem dentro da máquina. E para você que está começando a costurar agora, te ajuda muito na hora de você testar a máquina, de você começar a costurar, para na hora, na primeira semana mesmo, você já começa a pegar o manejo dessas peças, como trocar a bobina, tudo. Você já começa já a fuçar mesmo ali na máquina, já para você descobrir, ganhar mais experiência na hora de costurar. Outro tópico que é do lado dos pós é que ela é fácil, muito fácil de configurar. Então, como eu havia dito no começo, essa máquina te dá total autonomia para você configurar do jeito que você quiser. Isso é muito bom, não é verdade? Então, você tem todo o processo ali nas suas mãos para você configurar do jeito que você quiser. E, sendo assim, você tem milhares de combinações, de configurações para você costurar aí do outro lado. E assim, os pontos saem em cada configuração que você faz, o ponto vai sair diferente. Então, é bom que você teste, né? Faça o famoso teste de costura para você saber qual é o ponto direitinho que você quer costurar em cada peça. Por isso que essa máquina, ela é boa, porque ela possibilita você a ajustar os pontos de vários tamanhos, várias larguras, vários comprimentos, um mais alto, um mais baixo. E ela te dá total autonomia para você costurar todos os tipos de tecido. E, sim, ela é fácil de costurar. Você consegue costurar ela com muita facilidade. Porém, para você que ainda não sabe costurar, está pretendendo comprar essa máquina, mas não sabe costurar, eu te indico o meu curso Primeiros Passos na Costura para você aprender a costurar sem medo. Para você aprender a configurar a máquina sem medo, para você começar a fazer o teste de costura, saber como regula a máquina, saber como regula os pontos, como troca uma agulha, como faz para limpar a caixa da bobina, como troca, como desmonta a caixa da bobina. Então, tem muita coisa no curso que é feito para você que está começando agora. O link do curso vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo para você já garantir a sua vaga e já começar o ano já aprendendo a costura e começar a ganhar dinheiro com a sua costura. Pois bem, agora vamos falar sobre alguns problemas da Yoji. Bom, antes de você comprar essa máquina, eu devo te avisar que ela vai te dar total autonomia para você fazer o que você quiser com ela, certo? Certo. Porém, você vai precisar aprender algumas coisinhas no mundo da costura, como regulagem, como combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, como lubrificar, como testar o tecido na sua máquina. Se você não sabe como testar tecido, no meu curso eu falo para você, eu testo vários tecidos junto com você e te ensino tudo passo a passo, ponto a ponto, para você aprender. Além disso, o meu treinamento, Primeiros Passos na Costura vai ter vários materiais gratuitos dentro do curso e várias aulas onde eu tiro as suas dúvidas, né? que eu chamo de aula plantão. E além disso, no meu treinamento, você participa da nossa comunidade, lá no aplicativo Sparkle, para você tirar todas as dúvidas. Então, você tem comunicação comigo 24 horas. E tudo isso eu ensino dentro do meu treinamento, Primeiros Passos na Costura. O link vai estar aqui na descrição e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e, claro, me segue nas redes sociais, caso você ainda não me segue. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus